Dando continuidade à série de vídeos sobre sotaques, hoje eu vou falar sobre o fonema S. Fique ligado! Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou focar no fonema S. Se você caiu de paraquedas por aqui, esse é o terceiro vídeo da série de sotaques. Eu fiz o primeiro vídeo falando sobre neutralização de sotaques, sotaques neutros. O segundo vídeo foi focado no fonema R e como que o R varia de acordo com cada região. E esse terceiro vídeo vai ser focado no fonema S. Eu resolvi focar em fonemas específicos que variam muito de acordo com o seu sotaque, que variam bastante de acordo com a região que você vem. Eu vou deixar esses vídeos anteriores linkados aqui em cima, aqui embaixo, enfim, em algum lugar aqui no vídeo para vocês verem. Vou deixar também aqui embaixo uma playlist sobre sotaques. Eu tenho vários vídeos sobre sotaques aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo se você quiser maratonar. Bom, pessoal, com relação à pronúncia do S, o S pode ser pronunciado de duas formas, que a gente vê muito comuns no Brasil, que é o fonema S com o som de S, propriamente dito, que é o som de S, e o fonema S com o som de X, que é o som de SH. Então, são dois sons diferentes. Embora o grafema seja o mesmo, embora seja a mesma letra, a letra S, né, na hora de escrever, o som é totalmente diferente. O som varia entre o S e o SH. E, dependendo de onde a gente é, de onde a gente vem, o S pode ser pronunciado dessas duas formas. Lembrando que, graficamente, na hora de escrever, é tudo S, só para vocês não se confundirem. Então, eu vou ter aí o S, gente, em determinadas posições nas palavras, que não vai haver interferência no sotaque. Por exemplo, o S no início da palavra. Se eu falar sapo, todo mundo vai, no Brasil, vai falar sapo da mesma forma. Se eu falar sapato, serpente, sergipe, certo? Se eu falar certo, né, então, quando eu afiro a S, gente, é som de S, tá? Pode ser C cedilha, dois S's, C com som de S, enfim, tá? Só para você entender, eu estou falando de som. Então, no início da palavra, não vai haver alteração. Dependendo da posição dessa letra, né, desse som no meio da palavra, pode ser também que não haja alteração. Por exemplo, massa, amassar, certo? Com C cedilha, normalmente não há alteração. Açougue, por exemplo. Então, dependendo da posição desse som de S, isso não vai haver nenhuma alteração de acordo com a sua região. Não influencia no seu sotaque, porque é o som de S puro. Se você tem dificuldade no fonema S, eu vou deixar linkado aqui também um vídeo a respeito da pronúncia correta do fonema S, que muitas pessoas têm dificuldade na hora de pronunciar o S. Então, eu vou deixar linkado aqui só para esse vídeo não ficar muito grande. Se você tiver dúvida sobre isso, eu vou deixar aqui em cima para você, tá? Mas, então, vamos lá. O S nessas posições, o S, C cedilha, dois S's, enfim, não vai alterar. Quando que o S vai alterar o nosso sotaque? Quando que ele vai entregar de onde você é, né? Quando ele está, muitas vezes, no final da palavra, tá? Então, seja numa palavra no plural ou uma palavra que é terminada em S naturalmente, por exemplo, ônibus, lápis, ou palavra no plural, flores, casas, né? É aí que vai entregar, no finalzinho, certo? E vai entregar também na posição de arquifonema. Se você conhece, se você conhece esse termo, né? No vídeo anterior sobre o fonema R, eu já falei sobre o arquifonema R e aqui eu vou falar sobre o arquifonema S. O arquifonema S é um S que varia de acordo com a região. Mesma coisa do R, tá, gente? Geralmente, quando o S está no meio da palavra, entre uma consoante e uma vogal, normalmente, nesse momento, vai entregar aí de onde você é, porque você vai pronunciar de uma forma diferente. Então, são nessas duas posições. No meio da palavra, entre uma consoante e uma vogal e no final da palavra. São os dois momentos onde o S vai ser bem regional, né? Vai ser muito de acordo com o lugar que você vem. Vou dar um exemplo pra você. Pasta, pasta de dente ou pasta de dente. Certo? Como é que você fala? Eu, aqui no Rio, falo pasta de dente. Eu falo, ó, com som de X. Eu não faço o som do S. Eu faço o som do X, do CH, né? Pasta de dente. Dependendo de onde você vier, você vai falar pasta de dente. Você vai fazer, ó, o fonema S. Então, na verdade, são fonemas totalmente diferentes. Embora a grafia seja a mesma, a gente escreve pasta de dente da mesma forma, vai variar de acordo com a sua região. A pronúncia é totalmente diferente. Então, é esse tipo de palavra que eu quero que você pense, que é o S está numa posição entre uma consoante e uma vogal no meio da palavra. Nesse caso, ele está em posição o quê? De arquifonema. Arquifonema S, nesse caso. E o A é o arquifonema que entrega o seu sotaque, entende? Muitas vezes. Assim como no arquifonema R, quando eu falei pra vocês porta ou porta, lembra que eu falei pra vocês? Mesma coisa com S, gente. Se você tiver visto o vídeo anterior, você vai entender isso bem. Então, no caso do S, a gente vai trabalhar essa posição de arquifonema e a posição no final das palavras, seja num plural, seja em palavras que naturalmente terminam com S. Tá? Então, o que é considerado neutro aí? O chiado, chiado bem carioca, que na Bahia também, eles xiam também. Algumas regiões do Brasil têm essa característica de xiar mais. Nesse caso, não é considerado neutro. Tanto que o sotaque carioca, as pessoas debocham muito desse chiado que a gente tem. Então, eu falo 10, vocês, mais, pasta, como eu estava falando antes. Eu estou exagerando bem pra você perceber que eu estou fazendo esse fonema. Pasta. Olha a minha boca. Pasta. Eu não estou fazendo pasta. É um outro fonema. Eu estou fazendo um chiado. É um outro som. É o som do CH. Certo? Não é considerado, isso não é considerado neutro. O que a gente considera como sendo mais neutro seria pasta, des, vocês. Claro que eu estou puxando demais também, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Por exemplo, o mineiro puxa bastante o S, né? Depende da região. Mas, ó, o S de ônibus vezes. Esse S é um S que é considerado neutro. Então, se você for fazer um trabalho de locução, como dublador, como ator, o S neutro é o S limpo. É o S... O mesmo S de sapato, de sol, ok? Não é o S que a gente faz como eu estou fazendo agora, que a gente faz esse S não é neutro, tá, gente? Então, por exemplo, se você pega um carioca, como é o meu caso, a gente tem que trabalhar limpar um pouquinho esse S pra poder trabalhar de uma forma mais neutra, tá? Também não é um trabalho fácil, tá? A gente requer muito treino mesmo, mas é um trabalho que, enfim, é muito interessante pra você neutralizar, pra você limpar, porque esse chiado, ele aparece muito em áudio, principalmente se você faz dublagem, locução, ele é muito proeminente, então você tem que dar uma limpada. Só que quando eu trabalho essa questão do sotaque, eu não faço ele limpo, tão... limpo, tão aparente, né? Por exemplo, vocês, você não prolonga tanto, né? A ideia é, esse ponto articulatório do s, mas mais curto, vocês, vezes. Então, assim, você fazer menos, menos tempo, pra não ficar tão caricata, porque senão você acaba ficando com o sotaque de outra região, entende? Então, a questão é neutralizar. Então, a questão, né? A questão, então, você entende? gente, tem uma diferença, ó, questão, questão, certo? Então, é como se eu pegasse esse s e cortasse pela metade, eu dou uma limpada nele, mas eu dou uma encurtada também na pronúncia, pra que não fique com características de outra região, porque como eu falei pra vocês, quando a gente trabalha com sotaque neutro, a gente tá pensando em não dar referência de onde a pessoa é. Se você prolonga demais esse s, você acaba entregando que você pode ser de outro lugar, então não tá neutro, tá, gente? Então, a pronúncia do s, ela pode trabalhar dessas duas formas, chiado ou limpinho. Na neutralização, a gente usa mais o s mais limpinho. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro pra vocês, que não tenha ficado confuso, porque eu me empolgo aqui falando, depois eu não sei, sabe, se eu me fiz entender, mas eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim, se inscreva no meu canal, não esquece de olhar a playlist aqui embaixo sobre sotaques, eu tenho vários vídeos sobre o assunto, espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvidas, eu só deixar aqui embaixo, tá, bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!